MÚSICA Foi o vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Oi, pessoal! Oi, boa tarde! Cadê a Fanny? Oi, Teres! Fanny, consegui mais algumas curistas. Ótimo, ótimo. Olha, eu tenho que sair com a Irene. Nós vamos até o banco e na volta a gente conversa, tá? Vamos lá, Irene. Eu vou pegar o dinheiro. Vamos, parte. Ah, meu Deus! Esqueci a chave, deixei a chave lá em cima Mas eu tinha que esquecer essa chave, meu Deus do céu! Boa tarde! Ah, boa tarde! Em que posso servi-los? A senhora que é a dona Fanny? Sou eu mesma, a Fanny Samar. Estão procurando quartos? Pois é. A senhora tem algum quarto aí pra alugar? Para os dois? É, é. Pra mim e pro meu parceiro aí. Olha, eu tenho um quarto. Eu vou precisar do documento Que é pra eu fazer o registro, tá? Ah, pois não, pois não. Seu nome, por favor. Cadê? Todo mundo quer ter! Senta-te! E você? Vai! E você, menino? Vai! 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 Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Como é que não tem, Domi? Isso! Isso! É uma pensão pobre! Vamos deixar de falação! Vai! Vai! Vai me passando a grana! Vai! Anda! Ah, sim! A grana! Ai, meu Deus do céu! Não tem nada! Só tem... Só tem... Só tem isso que tá ali dentro! Só! Tá me achando com cara de otário, é? Não, não! É só o que tem! É só isso! Abra a gaveta aí! Gaveta? Aham! Não tem chave! Não tem chave! Não tem chave? Não, não! Eu esqueci a chave lá em cima! Mas onde é que tá a chave? A chave tá lá em cima! Eu juro! Caraca, tu não tá querendo levar um teco não, tá? Não, não, não! Eu juro, pelo amor de Deus! Eu esqueci lá em cima! É! Eu juro! Olha aí, ô, parceiro! A coroa esqueceu a chave lá em cima, no quarto! Eu juro por Deus! Olha! O Pipoca pode ir buscar lá em cima! Eu não quero pegar a chave nenhuma! Eu não sei de chave nenhuma! Cala a bolsa! Cala a bolsa, bonita! Vai buscar a chave! Sem arrumar nenhuma! Se demorar muito ou fizer besteira, dá adeus pra filha! Mas eu não sei onde é que tá a chave! Ele? Ele tá debaixo do abajur lá em cima! Ah, mas é isso mesmo! Com a operação! Vai louco! Vai coroa! Tá bom, eu vou! Eu vou, mas não façam nada com a operação! Vai logo! Pelo amor de Deus! Cala a bolsa! 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 Cala a bolsa com a chave! Eu abro a gaveta! Olha! Olha, você fica bem quietinha! Não tem tapar nenhum! Não tem tapar nenhum! Não te apaga! Eu tô quieta! Eu tô quieta! Você vai ficar muito mais quietinha, coroa? Eu tô quieta! Vai sentando! Vai! É um assalto, babate! Senta aí! Cala a bolsa aí! Senta aí! Senta aí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Por que ela tá demorando tanto, hein? Eu não sei! Peraí! Você vai te chamar! Quando ela vem depressa, vai! Irene! Irene! Mais alto, porra! Ai, não sei lá! Irene! Irene! Corre criança! Ai! Era morte! Ai noins!